E hoje eu vou te ensinar a pintar o Homem-Aranha com spray estêncil Vem comigo aí que eu vou te mostrar como é que se faz Salve, salve galera, Rick por aqui Hoje a gente está com um projeto incrível Vai ficar muito bonita essa arte A gente vai pintar o Homem-Aranha utilizando spray e estêncil Então se prepara porque vai ficar bacana demais Se você já está gostando da ideia, está curtindo pintar com estêncil Se você vê todas essas artes, larga aí seu like, tá bom? Seu like me ajuda bastante a descobrir se eu estou no caminho certo aí Produzindo artes que vocês gostam Sem mais enrolação, bora para o vídeo, vem comigo E com a nossa tela já prontinha, a gente já prepara aí a primeira camada de preto Coloca ali as nossas marcações, fecha o preto, ó Prontinho para tirar já esse estêncil, essa camadinha A gente parte para a nossa segunda camada Olha só, esse estêncil ficou com bastante detalhe Mas foram poucas camadas para a gente fazer E deu um resultado que vai ficar bem legal Se você já está gostando, pessoal Gostaria de pedir para vocês aí Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos O intuito aqui do canal sempre é, eu falo para vocês, né? É ajudar vocês a pintar com spray extensio, criar telas bem legais assim Estou deixando aqui também um monte de link de um monte de material que eu pesquisei Estilete, base de corte e tudo isso Para ajudar vocês a sair cortando os seus extensios também Para você poder produzir artes assim Agora a gente vai lançando a camada do branco, né? Para dar aquele efeito da luz E lembra sempre de trocar os pezinhos de lugar Para não subir o extensio ali E não ficar com aquela forma de borradinha, de poeirinha, de tinta Olha que legal que já está Assim já tinha ficado legal, né gente? Agora a gente cobre a nossa arte aí com a última camada Para a gente poder fazer o fundo Eu gosto de dar uma clareada ou uma escurecida Nesse daí a gente deu uma clareada E agora a gente vai lançar um azul E depois vou lançar um vermelho Para ficar bem cor do Homem-Aranha aí, né gente? Olha só que legal que vai ficando E se você quiser cortar e pintar assim também Vou deixar para vocês aqui na descrição Um link para você poder pegar vários extensios gratuitos Que eu estou deixando aqui tudo prontinho para você Tem aula gratuita também, vou deixar o link E tem o link do nosso treinamento principal Se você quiser aprender a pintar com spray extensio Vai ser um prazer ter você conosco, beleza? Aí ó, depois que a gente lançou o vermelho e o azul A gente lança algumas gotinhas de tinta Para fazer um efeito super legal Aí ó, depois que a gente vai lançando Lancei também umas gotas de tinta preta, né? Para fazer todo um efeito ali Aí vai ficando legal para caramba, ó E agora é aquele momento que a gente vai ter uma prévia De como é que vai ficar a arte, olha isso Eu acho que para mim esse é um dos momentos mais incríveis da pintura Olha que legal Aí depois disso a gente já colocou a nossa marquinha ali, né? Colocou a nossa assinatura com extensio também E agora a gente vai lançando um verniz Eu uso um verniz acrílico brilhante da Acrylex E aí tem uma dicasinha, tá gente? Você liga só nessa dica A gente passa tudinho ele Só que no final vocês vão ver que vão ficar tipo uns arranhadinhos assim, ó Porque o pincel vai deixando, ó Olha só Aí depois o que eu faço? Eu vou tirando os excessos e volto para o potinho para não perder, ó Olha só que legal que vai ficando, ó Aí depois que você vê que não está ficando marquinha nenhuma mais Aí já está pronto Já está legal para você parar de mexer com o pincel Aí com o verniz E finalizada a arte, olha só E aí ela já está com o verniz sequinho, né? Tudo bem bonitinho, ó Olha os detalhes como é que ficaram Bem legais, bem bacana mesmo As gotinhas de tinta Tudo show de bola Bom gente, a nossa arte então ficou assim, ó Olha só Cheio de muitos detalhes Ficou muito legal Você viu que não precisou de muitas camadas de stencil para chegar nesse ponto aqui, né? Ficou legal para caramba, ó Muito bom E eu vou deixar aqui para vocês um novo vídeo Onde eu explico como você vai fazer para utilizar papel rasgado Papel rasgado Para fazer uma tela com várias montanhas Uma paisagem de montanhas Rasgando papel, gente A gente vai rasgar papel E a gente vai transformar esse papel rasgado em stencil Gostou da ideia? Vem comigo Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso também Beleza? No próximo vídeo aí Estou deixando para vocês Um grande abraço Até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!